Bem vindos amigos ninjas, é o seguinte, hoje está um pouco mais cinzento, né? Mas pelo menos não está tão frio, então olha, daqui a pouco eu vou gravar meus vídeos Por enquanto está horrível a imagem, né? Não sei, ainda não peguei o esquema de gravar essa porra Ligar a luz, sem esse imbecil Mas olha, lá fora está maravilhoso Cinzento como sempre em São Paulo, mas pelo menos não está frio Então hoje a gente tem treino de costas para fazer Vou mostrar como é que eu faço ovos para vocês Então é isso aí, eu tenho que estudar bastante, ler bastante Beber bastante água para manter o cérebro funcionando, né? Os órgãos funcionando Então é isso aí, daqui a pouco a gente se vê lá no YouTube e nos meus vídeos Até a próxima Bora levar os cachorros para passear Estão desesperados, ó Bom, os cachorros fizeram tudo no lugar errado Porque eu obviamente estava gravando meu abdômen Parece que... Ah, tem um saquinho de lixo pelo menos E agora eu tenho que ir lá No lugar errado, né? Eu ia botar uma bronca por causa disso, mas fazer o quê? E aí começa a garuar também Uma beleza, esse é São Paulo, ó Sempre garuando, né? É muito bom, olha aqui Maravilha, cachorro Vou filmar ele cagando Ai, ai, ai Só no lugar errado Isso aí, né? Dá trabalho ter cachorro, não, né? Não dá nem o trabalho, não Tomando a vitamina D maravilhosa que tem em São Paulo Isso é o meu sol maravilhoso Tem que ser positivo em São Paulo, senão você vai ficar doido Então onde estávamos mesmo? Mais o meu shake, né? Estava aí, o caralho, o cachorro, o filho da puta E aí você tem que apertar o botão Senão o elevador não sobe, né? Desculpa por estar com essa luz Vamos lá Agora eu estou mais calmo, mais feliz Pupi Pipa São dois machos, infelizmente, não parece Mas são Tipo eu Olá amigos Vai estar um barulho do cão aqui Na rua Eu tenho que parar de falar Olá amigos cada vez que eu ligo o vídeo Mas é meio toque Vou mostrar umas coisas bizarras Do que é São Paulo Quem não é daqui Tá vendo aquele Cada duplex ali Não sai cada um por um milhão e meio Mais barato Aqui na rua Na rua do edifício ali Tá? Vocês podem ver aqui Não sei se vocês estão enxergando Essa é a rua Asfaltada Que o Dória disse que fez Isso aqui é o asfalto da rua do Dória Vamos lá Olha que belo asfalto Maravilhoso o asfalto E logo aqui em frente Que vocês estão vendo Tem uma favela Do lado de apartamentos Milionários Esse é São Paulo Apartamentos Milionários Não dá pra ver todos Tem um matagal aqui São Paulo é o lugar mais bizarro que tem Esse aqui é o asfalto Mostrando pra vocês os asfalto O Dória A gente se sente super seguro De andar na rua Nem vem da São Paulo Quem é de outro estado Não tá ligado É muito bizarro Pelo menos tem hidrante É o lugar seguro Pelo menos Será que funciona? Parece que bateram no hidrante Até aqui Prédios milionários E um lixão na frente Bem-vindo a São Paulo Foi o asfalto do Dória Isso aqui Agradece a ele Tô chegando ali na academia Pra quem quiser começar a treinar E não tiver um instrutor Que o ideal seria você perguntar pro instrutor Divide o treino em duas partes Se você tiver ali no seu condomínio No clube do trabalho Divide em parte de cima Parte de baixo Duas vezes por semana Ou seja Você vai treinar na parte Por exemplo De cima Segunda E as pernas na quinta Entendeu? E começa assim Divide assim Vai leve Piso leve Não levantar com o seu ego Você tá começando agora A chance de rasgar alguma coisa É tremenda Então Mais leve que você puder Mais sucinto Não precisa fazer muito Só começa Levanta Anda Já falei Se não deu pra comprar Aqui tem eles Mas vai descalto Eu começo fazendo Uma parra aqui Parte de cima Aí vem pra remada Entendeu? Na minha academia é chique Tem aparelho de remada Pega a parte do meio Aí depois eu vou fazer isso aqui Tem um outro aparelho chique Que pega a parte Debaixo das costas Aí depois eu vou mostrar ali O último exercício Pra quem não entendeu As costas tem três partes Lá em cima Parte de cima Parte do meio Remada E aqui nesse aparelho estranho A gente vai fazer a parte Debaixo das costas Três partes Tá bom? Esse aqui é o último aparelho Que eu faço Puxada Esse negócio de triângulo É de meio assim Entendeu? Você levanta as coisas Coloca elas no chão São Paulo Garuano Eu não quero nem saber Pra mim tá sol Eu tô na praia Poder da mente Se o céu Se o céu tá cinza Não me pertence Eu tô na praia Tô lá na praia Nesse momento Né? Esse frio não existe Só o fundo da sua imaginação Eu me aproximando de casa Eu tenho que filmar Bolsonaro Comprei uns pãezinhos ali E a galerão Tem que falar Isso aí é transgênico Vocês são malucos Isso não existe Comida é comida Não quero saber Joga tudo pra dentro Igual carvão Com o trem Quem pode pode Né gente? Pena que Paulista não pode Quem sabe no verão Pra quem tava se perguntando Ó Quase o tamanho da porta Do elevador Isso não é pra gente não Eu não pensei muito bem Como que eu vou fazer A lógica Pra fazer ovos mexidos Com uma única mão Aqui dentro Tá os pães Aquecendo Que eu comprei ontem Tá então Ovos mexidos Dá pra fazer de três maneiras Diferentes Ovos em si Meu Umas milhões de vezes Diferentes né Porque Dá pra misturar Com farinha Dá pra misturar Com qualquer outra coisa Ovo é bom com tudo Então Vamos ver a arte Que eu vou fazer agora Ovos com uma única mão A ideia é simples Você só Mistura os ovos Né Sem pôr sal Você vai pôr sal Depois que estiver pronto Joga Assim aqui ó Já começa a mexer Por isso que é Ovos Mexidos Tenta tirar Essas crostinhas Que foram aparecendo Puxa pra dentro A habilidade O cara tem que filmar E fazer ovos mexidos Ao mesmo tempo Isso que é youtuber Tá ligado Enquanto os gatos Aqui atrás Só bagunçando A compra Bom Tá quente pra caralho Essa porra Mano Diminui isso aqui Caralho Fudeu Bom Já tá quente pra caramba Como vocês podem ver Vai formando várias crostas Não é mexer Entendeu Vai ficar pronto Joga um salzinho Ui que dificuldade Isso aqui fica uma delícia Pode aumentar um pouco O fogo agora Por exemplo Eu tô com uma mão Só E tá uma dificuldade Tremenda Mas é ninja Né véi Os gatos também Ali atrás Só tranqueirando Bom Vou comer esses ovos mexidos Aqui então É isso Mais tarde Tem uma pizza Que é quarta-feira Quarta-feira Todo dia é dia de pizza Pra mim né Mas quarta-feira É o dia mesmo De pizza Porque a gente treinou perna Segunda Peito Terça Costas Hoje que é quarta E não dá né véi Precisa manter Então isso é tudo Vou encerrando mais um vlog Espero que o vídeo fique em HD Ontem Na hora de juntar as cenas Parece que o converter Estragou o vídeo Ficou em 480p É pra tá em HD né Mas vamos ver Queria agradecer também A presença de todo mundo Principalmente vocês Que assistem até o final Esses vídeos Eu considero meus inscritos Minha família de verdade É por isso que eu tô Convidando vocês aqui Pra minha casa Pra minha vida Pra mostrar um pouquinho Do que eu sou As pessoas reclamam que O público deles só conhece Os 2% Que eles aparecem ali na tela Muitas vezes porque eles não convidaram Pra conhecer um pouquinho Do dia a dia Né Isso aqui é a minha rotina Não faço coisas tão interessantes Como a maioria dos blogueiros Não é meu objetivo Transformar meu canal em vlog É mais abrir essa janela Pra vocês E falar Olha Sou muito agradecido de verdade As pessoas É isso Eu acho que vocês são Minha família também Então Me agradecer Sempre barulhei de São Paulo Né Incrível Vou gravar Começam as botas Não sei o que Ou começo a reparar Que é barulhei de Deus Mas enfim Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau